Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costuristas e Cia by Paula Correia. O nosso canal, ele é voltado pra moda bebê, sempre com peças bem fáceis, sem uso de overlock. Se vocês tiverem aquela máquina doméstica aí, antiga, já é o suficiente. Eu procuro explicar sempre de uma maneira simples, pra que até as mais iniciantes consigam fazer. Você, basta ter a noção básica da máquina, saber passar a linha, fazer costura reta, já pode fazer roupinha de bebê, sim. No vídeo de hoje, em comemoração aos 50 mil membros lá do nosso grupo, Costuristas e Cia by Paula Correia, que inclusive o canal foi criado pra atender uma demanda do grupo, eu prometi um conjuntinho. Então, no vídeo de hoje, a nossa primeira peça do conjuntinho, que é essa sainha muito fofinha, com três babadinhos. Vou mostrar pra vocês o acabamento interno dessa saia, que vocês vão conseguir fazer, olha só que bacana, só com máquina doméstica. E outra coisa, pra conseguir os moldes, que são gratuitos, vocês precisam enviar solicitação de participação lá no nosso grupo, os moldes ficam lá. No grupo, quando vocês enviarem a solicitação pra participar, por favorzinho, respondam as perguntas e deixem uma fotinho no perfil de vocês, mesmo que depois vocês troquem, mas a princípio sim, tá bom? Outra coisa, lá no grupo, vocês vão na aba Arquivos, e lá estarão todos os arquivos de todos os vídeos aqui do nosso canal, tá certo? Então é isso, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, já deixa seu joinha no vídeo, muito, muito, muito joinha. Compartilha com as amigas, compartilha nos grupos que são permitidos compartilhamento. Existem grupos que não são, e tudo bem. E bora lá pro nosso vídeo! Bom, meninas, então, vamos começar pelos moldes. Na sainha, nós temos três folhas, mas vocês podem, se quiser, imprimir só as duas primeiras, e a terceira vocês copiam, porque são só informações, tá? A primeira folha, a gente tem a saia de ligação. Um, depois, ao longo do vídeo, eu vou explicando pra vocês o que é uma saia de ligação, o que é importante vocês entenderem aqui. Na hora de imprimir, a gente tem a linha teste. Gente, isso aqui é uma pergunta muito recorrente lá no grupo, e eu vejo que vocês não estão, talvez não estejam prestando atenção nessa parte do vídeo. Essa parte, vocês têm que imprimir essa folha e têm que medir essa linha. Ela tem que dar cinco centímetros, pra que a impressão do molde de vocês esteja no tamanho correto. Se essa linha teste não tiver com cinco centímetros de impressão, na hora da impressão, toda a saia de vocês vai sair com o tamanho errado, tá? Então, imprimiu a primeira folha, a linha teste está com cinco centímetros, ok. Imprime as outras duas ou a outra, caso vocês queiram fazer. Na hora de cortar o tecido, isso aqui vai na dobra do tecido. Eu vou explicar pra vocês o que é uma dobra do tecido. Então, isso aqui vai ser duas vezes, na verdade, tá? Outra coisa importante falar... Deixa eu ver. Aqui também a gente tem a segunda saia de ligação. Ah, tá. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Leiam todas as informações do molde. É muito importante ler todas as informações do molde. O molde traz tudo o que vocês precisam. O molde já tem margem de costura, não precisa aumentar a margem de costura. Prestem atenção nas margens que eu vou explicando ao longo do vídeo. Porque como o molde já tem margem de costura, elas precisam bater corretamente, tá? Perdão. Essa aqui é a saia dois. Também cortada na dobra do tecido. Vocês vão cortar duas vezes a saia um, duas vezes a saia dois, duas vezes cada babá. E aqui estão as informações. Medida do cos. Aqui, essa medida de cos, ela tá pras larguras de elástico que eu deixei marcado aqui embaixo, tá? Caso vocês optem por fazer com outras larguras de elástico, vamos supor, tamanho 8 e 10, eu coloquei elástico de 5 cm de largura. Pra ficar bem bonito aquele elástico grosso, aquele cos mais grosso. Se vocês forem fazer, por exemplo, com 4 cm de largura, vocês precisam revisar a medida do cos, pra ele não ficar, o elástico não ficar sambando dentro do cos. Eu já fiz isso aqui pro elástico ficar justinho, pra ficar bem bonito. Se vocês forem fazer com uma medida menor, precisa mexer na medida do cos, tá? Outra coisa aqui, medida do cos, medidas dos babados, ao longo do vídeo eu vou explicando como a gente vai usar cada babado. Cada babado deve ser cortado duas vezes, porque uma vez é pra frente, outra vez é pras costas. E aqui, a medida do elástico, certo? Tudo explicado aqui com relação ao molde, vamos partir pra confecção da peça. Então, vamos lá, ó. Cos, cortado duas vezes. Aqui o elástico. Saia de ligação 1, cortado duas vezes. Saia de ligação 2, cortado duas vezes. Aqui eu tenho o babado um, o babado dois, e o babado três eu vou fazer com o bordado inglês 100% algodão. Eu não gosto de colocar bordado inglês de sintético nas roupinhas, tá? Então, deixa eu explicar pra vocês, pra quem tá começando agora, o que significa cortar na dobra do tecido. Vou tirar aqui o meu alfinete, e vou usar esse pedacinho aqui, que é o cos, só pra explicar pra vocês. Eu tenho aqui o meu tecido inteiro, certo? Eu vou dobrá-lo ao meio, e aqui, onde tá escrito, onde no molde de vocês já tá escrito dobra do tecido, vocês vão posicionar aqui, onde o tecido tá dobradinho. E aí, corta do jeitinho que tá no molde. O molde já tem margem de costura, então, é só cortar do jeitinho que tá aqui, certo? Peças cortadas, vamos começar com a costura. Nós vamos começar fazendo a junção das laterais de todas as nossas peças, com exceção do cos, tá? O cos deixa de ladinho por enquanto. A gente vai fazer saia de ligação um, saia de ligação dois, babado um, babado dois e babado três. Da mesma forma, a junção das laterais da frente com as costas. Então, eu vou posicionar aqui. Quem quiser costurar com overlock, vai posicionar direito com direito, vai costurar com margem de um centímetro e passa overlock normalmente. Quem não tem overlock e quer fazer o acabamento bacana, que é o acabamento que eu sempre ensino pra vocês, porque ele dispensa o uso do overlock. Então, vocês vão posicionar avesso com avesso, as laterais, e costura com margem de meio centímetro. Ó, depois que nós passarmos a primeira costura com margem de um centímetro, nós vamos vir aqui, refilar essa margem de costura. Ou seja, a gente vai reduzir pela metade. E aí, então, a gente vira, passa o ferro, acerta aqui bem direitinho, e costura novamente com margem de meio centímetro. E aí, ele vai ficar assim, no avesso, e o direito fica normal. Vamos fazer isso em todos os babados. Um, dois, três. Saia de ligação um, saia de ligação dois. Feito isso, só mais uma coisa. Muito cuidado com o calcador que vocês usam. Se vocês forem usar a medida do calcador pra essa costura, muito provavelmente vai dar muito mais que meio centímetro. Máquinas domésticas, em geral, tem o calcador muito maior do que meio centímetro, tá? Então, tomei cuidado com isso, porque aí a peça não vai bater corretamente. Feito isso, nós vamos embanhar as faixinhas do babado. Como o meu terceiro babado eu tô usando o bordado inglês, não precisa embanhar. Ó. A gente vem aqui, dobra uma vez, ó, o tecido mais esticadinho. Dobra uma vez, depois dobra de novo e passa uma costurinha bem rente aqui em cima. Tentem fazer essa bainha o mais estreitinha que vocês conseguirem. O ideal seria dobrar meio centímetro e depois mais meio centímetro pra ficar bem bacaninha, tá? Faz isso nos três babados, ou quem tiver usando o bordado inglês como eu tô usando, faz nos dois babados. Nas saias de ligação, não, tá? Babados devidamente embanhados. Nós vamos agora franzir esses babados. Como eu costumo fazer o meu franzido? Eu vou posicionar a tensão da máquina no tamanho maior, no ponto maior, que é o nove. E vou colocar o ponto da máquina, o tamanho do ponto da máquina também no maior, que é o cinco. E aí, eu vou passar uma costura reta. Só que antes de começar essa costura, eu puxo um pedaço de linha, costuro, e depois deixo um pedaço de linha no final. Conforme eu vou fazendo essa costura, a máquina estando selecionada dessa forma, ela já vai franzindo. Outro detalhe, eu começo o meu franzido aqui, em uma das junções da lateral. Vou costurando e termino aqui na outra junção. E depois, eu repito o mesmo processo desse lado. Começo aqui e termino do outro lado. Por que que eu faço dessa forma? Pra que eu consiga distribuir por igual, se eu precisar soltar um pouco o meu franzido. Essa peça não vai ficar muito franzida, porque a diferença dela aqui pra saia de ligação não é tão grande. Eu não fiz muito grande pra não ficar muito repolhuda a saia. Vai ficar franzida, mas um pouquinho menos. Então, pra eu poder regular esse franzido, pra que ele fique de forma igual, tanto na frente quanto nas costas. Faixinhas devidamente franzidas. Deixa eu mostrar pra vocês aquilo que eu disse, com relação a deixar o pedaço de linha no começo e no final. Se vocês olharem aqui, ó, tem duas linhas cinzas e duas brancas, que é a que tava usando na minha máquina doméstica pra franzir. Eu gosto de fazer esse franzido na máquina doméstica, tá? Até por ser mais fácil pra mexer na regulagem dela. Então, vamos lá. Fizemos o franzido em todas as nossas faixas, a gente vai começar a costurar o franzido nas nossas saias de ligação. Primeira saia de ligação que a gente vai usar é essa, que é toda retinha. Que tá marcado no molde como segunda faixa de ligação. Segunda saia de ligação, acho que tá marcado no molde. E nós vamos usar o babado número três. Eu vou aqui regular. Ah, gente, toma muito cuidado pra usar os babados corretos, tá? Eu vou regular aqui o meu babado. É importante que ele fique com a mesma medida aqui da minha saia de ligação. Eu regulei, fiz um lozinho aqui pra que ele não estique mais. E essa costura nós vamos fazer igual a gente fez na... Aqui nas laterais, a gente vai fazer com costura francesa. Então, eu vou colocar o avesso da minha saia de ligação, que é onde eu tenho aqui a sobrinha da margem de costura. No avesso do meu babado. Vou posicionar as costuras da laterais. Costura com costura. Vou alfinetar aqui. Vou alfinetar também aqui do outro lado. Costura da lateral com costura da lateral. Deixa eu pegar o meu alfinete. E aí, é o mesmo processo que a gente fez pra fechar as laterais das nossas faixas. Costuro com margem de meio centímetro. Refilo. Viro posicionando direito com direito. E aí, eu costuro novamente com margem de meio centímetro. Eu vou fazer todo esse processo e volto pra mostrar pra vocês já prontinho. Porque como é o mesmo processo que nós fizemos aqui, não tem necessidade de eu repetir isso com vocês, tá? Ó, costurei. Aqui dentro vai ficar aquela margenzinha igual fica aqui na lateral. No caso do babado, vocês podem pegar essa margenzinha, jogar aqui pra cima. Ó, jogar aqui pra cima e costurar aqui, tá? Mas, é opcional. Vocês podem deixar solta ou podem costurar aqui na parte retinha. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar o babado número dois, o segundo babado, no caso. Vou posicionar aqui em cima dessa parte retinha. Ó, vou posicionar aqui. Vou pegar aqui o meu alfinete. Lembrando que a gente coloca costura da lateral com costura da lateral. Vou vir aqui do outro lado, vou fazer o mesmo processo. Posiciono aqui. Costura da lateral com costura da lateral. Ele tá assim, certo? Ó. Eu vou pegar a minha saia de ligação. A número um, no caso, né? Que aqui, essa é a número dois. Então, eu tenho o babado número dois em cima da saia de ligação número dois. E aí, eu vou posicionar essa parte mais larguinha dele aqui. Eu vou posicionar o direito dessa parte mais larguinha aqui no direito da... Da onde tá a minha saia franzidinha. Eu vou só alfinetar tudo isso aqui pra ficar mais fácil de vocês... Não, acho que não precisa alfinetar, não. Ó. Aí, eu venho aqui. Costura da lateral com costura da lateral. Lembrando que eu vou posicionar o direito com o direito. Como o meu tecido é branco, às vezes, é meio difícil de identificar qual que é o direito. E aí, eu venho alfinetando tudo isso aqui... Até lá do outro lado. E repito o mesmo processo lá do outro lado. E repito o mesmo processo lá do outro lado. Ó, tudo alfinetadinho. Eu vou costurar isso aqui com margem de um centímetro. Então, lembrando, eu tenho o direito do meu babado com o direito da minha saia de ligação 1. E aqui, a saia de ligação foi posicionada a parte mais gordinha dela. A parte mais estreitinha dela, ela vai ficar pra cima, que é onde nós vamos colocar o cos. Ó, costura feita. Vou mostrar aqui pra vocês pelo direito. Só pra reforçar. Foi colocado a saia de ligação 1, direito da saia de ligação 1, em cima do babado, do segundo babado, tá? Então, ficou assim. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir isso aqui, ó. Puxar isso aqui pra cima. Vocês vão olhar que já começa a tomar o formatinho da sainha. Vou passar o ferro nisso aqui. Depois que eu passar o ferro, eu vou voltar isso aqui pra dentro. E aí, eu vou refilar essa margem. Só que, vocês vão pegar a sainha, olhando pra vocês. Deixa eu virar aqui. E a gente vai refilar esse primeiro. Esse primeiro, é... Essa primeira margem. Que é, na verdade, um pedaço aqui da saia de ligação. Vou tirar um pedacinho aqui, porque acho que dá pra vocês visualizarem melhor. Ó, a gente vai refilar essa margem. E a gente vai refilar essa margem aqui do franzido. Tecido franzido. Vai sobrar inteiro apenas... Deixa eu virar. Quando vocês virarem. Assim, vai sobrar inteiro apenas essa margem, que é referente à saia de ligação 2. Tá vendo? Que é a que tá costurada naquele babadinho solto. Então, a gente vai refilar só o tecido franzido. E esse tecido que tá sem franzir, que é o que tá virado pra gente. Com o direito da sainha virado pra gente. Vocês conseguem ver o direito desse babado de baixo e desse babado de meio. Do meio. A gente refila apenas esses dois, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Refilar ele todo. Vou deixar bem curtinho. Eu tô tirando bem mais da metade. E vou dar a volta na saia toda refilando. Refilando. Refilei ele todo. Quando vocês puxarem esse babado pra cá, essa faixa, essa saia de ligação pra cima, que vocês olharem, aqui, ó. Vocês vão conseguir ver que essa aqui continua. Esconde o que foi refilado. Se vocês tiverem dúvida do que vocês estão fazendo. Mas eu acho que deu pra entender. Vamos voltar lá. Eu vou pegar agora. Isso aqui é só pra facilitar. Quem tiver facilidade pra costurar, não precisa. Uma cola bastão. Sacola escolar mesmo, que as crianças levam pra escola. Eu gosto bastante dessa da Acrilex. Mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem. Eu vou passar ela aqui, ó. Pra quem tá chegando agora e falar, mas não mancha. Não, não mancha. Ela é a base d'água, então, não tem perigo. E aí, eu vou trazer essa minha margem de costura. Vou dobrar ela por cima daquela margem que eu refilei. Trazendo ela até a minha costura aqui. Vou passar mais um pedaço. E vou trazer. Isso aqui é pra facilitar, tá, gente? Passo mais um pedaço. E trago até a minha costura. E aí, eu vou passar o ferro em cima disso aqui pra colar direitinho. Eu vou fazer todo esse processo e volto pra mostrar pra vocês já prontinho. Ó, tá tudo coladinho. E aí, então, eu puxo de volta aqui a minha primeira saia de ligação. Saia de ligação, faixa de ligação é o mesmo... É a mesma coisa, tá, gente? E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Vocês estão vendo onde eu dobrei? Eu vou passar uma costurinha segurando tudo isso aqui. A parte de baixo, como eu falei pra vocês, da segunda costura que era opcional, eu passei. E agora, eu vou passar uma nova costura aqui. Bom. Tudo prontinho. Costura feita. Ó como ficou por dentro. Tá com os fiapos aqui, mas depois a gente tira. Gente, deixa eu mostrar pra vocês esse acabamento interno. É claro que assim, o bacana aqui seria tá usando uma linha branca, né? Olha como ia ficar tudo limpinho. Eu tô usando a linha cinza pra poder facilitar a visualização de vocês. Mas olha só que bacana esse acabamento. Costuramos, tá tudo certinho, tudo bonitinho. A gente vai agora pro nosso primeiro babado. Que é o que tá... É o mais estreitinho. Tem a medida mais estreitinha lá no molde. Vou posicionar o meu babado aqui mais uma vez. Costura da lateral com costura da lateral. Do outro lado, mesmo processo. E aqui, nós temos duas opções. Ou eu vou alfinetar todo ele. Ou eu vou passar uma costurinha com margem de meio centímetro. Só pra segurar o meu babado aqui na minha peça. Pra facilitar depois a colocação do costo. Eu prefiro costurar, mas isso é indiferente pra vocês, tá? Mas não se esqueçam que se for costurar, costurar com margem de meio centímetro. Pra depois não aparecer na hora da costura do costo. Vou passar a costurinha e já vou aproveitar e vou fechar o meu costo. Como é que eu vou costurar o costo? É... Vou posicionar direito com direito. E costuro as duas laterais com margem de um centímetro. Então, vamos lá. Fiz a costurinha, como eu falei pra vocês, com a margenzinha de meio centímetro. E fechei as laterais aqui do nosso costo. Vou passar o ferro abrindo... Pera aí. Abrindo essa margem dos dois lados. Abri a margem de costura. Nós vamos vir agora com uma régua. Uma caneta fantasma ou algo que vocês consigam apagar depois. Eu vou marcar, ó, daqui pra cá, dois centímetros. Isso independente do tamanho de peça que vocês estejam fazendo, tá? Caso vocês forem alterar a medida do elástico... A medida do costo de vocês vai ter que ficar com o dobro da largura do elástico. Vamos supor, se vocês forem usar um elástico de quatro centímetros... Então, ele tem que ficar com o dobro, ou seja, oito centímetros, mais dois centímetros. Sempre o dobro da medida do elástico, mais dois centímetros, tá? Isso pra quem for alterar a largura do costo de acordo com... De acordo com o elástico que vocês forem usar. Pras medidas de costo que tem no molde, eu já dei a largura do elástico, que tá marcadinho lá também. Risquei aqui direitinho. Vamos pegar a nossa cola bastão mais uma vez. Vou passar a cola aqui. E vou trazer... Isso aqui eu tô fazendo no avesso do tecido, tá, gente? E vou trazer o meu tecido até o meu risco. Isso aqui, esse processo, é pra facilitar depois na hora de fechar esse cos. E vou fazer ao redor do cos inteiro. Colei, passei o ferro, até o meu ferro deu uma vincada aqui, depois eu arrumo isso. Agora, a gente vai costurar o nosso cos aqui na nossa peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o direito do meu cos, no direito da minha peça, costura da lateral com costura da lateral. Posicionar aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Ó, posicionadinho aqui, costura da lateral com costura da lateral certinho. E agora, a gente vai costurar todo ao redor da sainha com margem de um centímetro. Costurei, e agora, a gente vai fechar essa parte do cos. Eu vou virar aqui pro avesso. E agora, nós temos duas opções. É, eu posso fechar aqui, ó. Eu posiciono essa parte tampando aqui essa costura. Vou alfinetar ele ao redor todo, ou vou alinhavar. Eu, particularmente, gosto de alinhavar. Eu acho que fica, é... Eu tenho mais consciência do que eu tô costurando depois. Alinhavo, costuro e deixo uma aberturinha em uma das laterais pra eu entrar com um elástico. Marco aqui o tamanho do meu elástico. Passo ele com a ajuda de um grampo, alguma coisa semelhante. Depois, eu costuro ele no tamanho certinho e fecho o buraquinho. Ou então, eu, Paula, gosto de fazer diferente. Eu gosto de já ter o meu elástico aqui dentro, quando eu vou fechando isso aqui. Pra mim, funciona melhor. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu deixo aqui de ladinho por enquanto. Venho aqui com o meu elástico. Ó, eu marquei no elástico o tamanho, a medida que eu vou usar. Vou posicionar aqui, ó, as marcações certinhas. E vou costurar esse elástico com uma costura bem reforçada, bem rebatida. Ó, costurei. Eu faço um retrocesso bem forte, ó. Porque o meu elástico, ele precisa fazer isso aqui, ele precisa trabalhar. Então, e por que que eu prefiro fazer assim? Porque eu acho que o elástico fica mais bem arrumadinho aqui dentro do meu cosse. Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou colocar o meu elástico aqui dentro, por dentro dessa margem de costura aqui. E aí, eu venho com o meu tecido, lembrando que ele tem que cobrir essa costura. Então, eu vou arrumar aqui tudo certinho. Ele tem que cobrir essa costura que tá aqui, ó. Deixa eu pegar o alfinete. Vou pegar meu alfineteiro. Vou cobrir. E aí, eu vou fazendo esse processo até eu dar a volta na cintura toda. E aí, só então, eu vou pra máquina de costura pra fechar a minha sainha. Se for fazer dessa forma, o que tem que tomar cuidado na hora que tiver costurando, é pra não pegar o elástico junto, pra não correr o risco de costurar o elástico sem esticar. E aí, quando for esticar a peça, esse elástico não esticar, vocês perderem a elasticidade dele, tá? Então, eu vou alfinetar tudo aqui e mostro pra vocês. Ó, alfinetei todo um lado, depois eu alfineto e costuro o outro, porque fica mais fácil. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, que eu costumo prestar atenção, pra ver se eu realmente não vou pegar em cima do meu elástico. Deixa eu alfinetar só esse pedacinho aqui, porque eu gosto de começar a costura sempre nessa junção da lateral. E esse pedacinho não tá. Ó. A gente vai costurar nesse vãozinho, onde tá a junção de uma peça com a outra. Porque aí, eu tenho certeza que eu não vou pegar em cima do meu elástico. Onde tá o meu elástico aqui, vocês conseguem ver? O relevinho aqui no vídeo. Então, o que que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que ver se os meus alfinetes, eles estão nesse lugar. É por isso que o alinhavo, nesse caso, ele é mais fácil, porque dá pra visualizar melhor. Porque aí, a hora que eu passar a minha costura, eu sei que não vai tá pegando em cima do meu elástico. E sei também, que eu vou tá pegando a parte de trás aqui certinho, tá? Então, eu vou costurar e já volto pra mostrar pra vocês a nossa saia prontinha. E assim ficou a nossa saia prontinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como a costura fica praticamente imperceptível, em compensação aqui pelo avesso, acho que dá pra vocês verem aqui, ó. Ela pega bem certinho o nosso cos, sem faltar tecido, sem faltar nada. Ó, os dois lados aqui. Aqui a nossa costurinha, que ficou bem aqui nesse vãozinho. E é essa a nossa sainha prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês. Chama as amigas pra vir assistir o vídeo também. Compartilha muito. É isso, meninas. E até a próxima! E aí E aí Obrigado.